E atenção porque a Polícia Federal iniciou 10 pessoas suspeitas de envolvimento no caso das joias, as famosas joias do Bolsonaro. E entre essas 10 pessoas tem duas peças-chave. Uma delas sempre esteve no centro das investigações feitas pela Polícia Federal envolvendo o FBI, que se trata de Mauro Cid, ex-ajudante de ordem da Presidência da República, o tenente-colonel Mauro Cid foi iniciado pela Polícia Federal. A segunda peça-chave se trata do próprio, o ex-mandatário, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Também foi indiciado pela Polícia Federal. Jair Messias Bolsonaro, do PL, Partido Liberal, foi indiciado e os crimes que foram atribuídos a ele podem alcançar até 32 anos de prisão. Os crimes que atribuíram ao Bolsonaro simplesmente foi organização criminosa, peculato, lavar de dinheiro e outros. Agora cabe à Procuradoria Geral da República acatar essa decisão da Polícia Federal. E agora a turma da extrema-direita fica por aí chamando o Lula de ex-presidiário. Olha, a esquerda já pode falar que o Bolsonaro agora é indiciado, né? Por lavar de dinheiro, peculato e organização criminosa, né? E pelo andar da carruagem, não vai demorar muito pra turma da esquerda tá falando que um ex-mandatário aí da extrema-direita vai tá trancar fiado. Eu tô aguardando esse momento pra me falar uma palavra que eu não gosto de falar com nenhum ex-presidente, respeitando o cargo que eles ocuparam, porque tiveram mérito. Mas muitos não valorizam o cargo que ocuparam. A defesa do ex-mandatário nega todas as acusações, foram totalmente contra. A Polícia Federal deve estar equivocada, né? Pra defesa do ex-mandatário, não foi o que eles declararam, sou eu que tô dizendo, que no entendimento da defesa do ex-mandatário, do Jair Messias Bolsonaro, é um equívoco da Polícia Federal, que o mito é inocente, eu só sei que ele foi iniciado. E olha, esses crimes somados todos, podem chegar a 32 anos de prisão. Tá bom pra vocês, bolsominhos? Ou vocês querem mais? Olha, o mundo gira. O mundo dá muitas voltas. Vocês gostam de chamar o presidente Lula de um nome aí, né? Que eu não gosto de falar com nenhum presidente ou ex-presidente, seja ele de partido que for, e eu venho me segurando. Mas a Polícia Federal já iniciou. Na hora que a Procuradoria Geral da República deu um veredito final à Suprema Corte, e caso ele não provar sua inocência por lá pra trás das grades, primeiro eu espero. Eu vou esperar, decorrer do tempo, né, se ele for trancafiado, aí se ele não provar a inocência, aí eu vou estufar o peito e falar umas palavras que vocês sempre falam, né, com o presidente Lula. Mas por enquanto eu respeito, repito, respeito o cargo que ele exerceu. Independente do que ele fez ou deixou de fazer na presidência da República, todo aquele que é eleito pelo voto direto e chega lá, é porque teve algum método, teve simpatia pra conquistar o eleitorado. Agora, se quando tá lá não valoriza, aí é outro problema. E é simples. Quando o cara é eleito pra presidente da República que chega lá, ou pra qualquer carga executiva que chega lá e não valoriza, com quatro anos tem eleições. É só a turma tirar, como tiraram o Bolsonaro. Mas olha, essa notícia eu tô sentindo um cheirinho de xadrez. Vamos aguardar pra ver. E aí Vamos lá.